Eu não tava entendendo os movimentos do Jorge nos últimos tempos. Ele tava querendo levar a fábrica a falência, depositou o dinheiro todo na Europa. Havia muita gente com ódio dele? Havia, havia sim, doutor. Principalmente familiares. Nós vimos cenas horrorosas aqui dentro. É verdade. Ele brigava muito com o Lucas? Muito. E a dona Paula? Que atitude ela mantinha diante da falência da empresa? Ela ficou transtornada. Dona Lúcia, a senhora acredita na hipótese do doutor Jorge ter se apaixonado pela mulher do Lucas? Não. Não sei. Por favor. Alguma novidade? Encontraram o lugar onde a dona Cláudia esteve. E ele? O que ele tá fazendo aqui? Ele veio com uma notícia quentíssima. O que que é? Sabe quem esteve no apartamento do doutor Jorge exatamente na hora em que o legista disse que aconteceu o crime? A dona Paula Candeias de Sá. Você tem certeza, rapaz? Não sei, senhor. Ela esteve lá. E por que que você não falou isso antes? Eu tava confuso. Eu nunca tinha visto um crime antes. Deve ser quase quatro horas. Vamos dar um pulinho até o enterro. Eu quero dar uma olhadinha. E a dona Paula? Ela vai, tá lá. Pode deixar. Você pode ir embora, viu, rapaz? Depois a gente conversa. O senhor desculpa tá incomodando aqui, Tio Zé, mas é que eu tô sem coragem de sair daqui. Senta, senta um pouquinho. Obrigada, Tio Zé. Agora, a senhora não pode ter medo. A senhora não pode ficar fugindo do senhor Geraldo a vida inteira, não. Ai, fiapo, onde é que você andou? Eu... Eu tinha minhas razões pra assumir, polaca. Eu espero que ninguém tenha visto você entrar aqui. Não, não, não. Quando eu cheguei não havia ninguém na rua. E depois a minha preocupação maior não é com o Geraldo agora. Ah, pois devia ser. Porque ele quer acabar com a vida da gente, viado. Ah, e tem uma outra coisa. Vocês não podem ficar fugindo, se escondendo o tempo inteiro. Vocês parecem duas animais lacuadas, né? Tio Zé, não fala assim. O senhor conhece melhor do que ninguém a violência do Geraldo. Sim, eu conheço. Mas um dia tem que enfrentar, não? É, o tio Zé tem razão, polaca. Nós temos que enfrentar. Ele vai matar a gente, fiapo. É, olha, muita coisa aconteceu depois que o senhor Geraldo saía de cadeia. O senhor está falando do assassinato do doutor Jorge? Sim, isso, isso. Sim, isso mesmo. Muita gente está sendo intimada para depor. Inclusive, o senhor Geraldo. A senhora sabe por quê, não? Eu sei. O Geraldo anda fazendo uns trabalhos sujos para o doutor Jorge. Sim. A senhora Geraldo, todas as pessoas que tinham ligação com o doutor Jorge, e tudo, e esse gente vai ser intimado para depor. Sim. 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 Na verdade, qualquer um deles pode ter matado o doutor Jorge. Todos tinham um bom motivo.